E oi pessoal, tudo bem? Aqui é Heber e Souza Menezes, sou orientador sem mais aqui na comunidade MMM e é um prazer vir aqui para falar com vocês. Pessoal aí do grupo Fênix, do Alex Oliveira, aqui do meu grupo, temos aqui vários orientadores, temos o Alex Oliveira, temos o Jonathan, tem também o Davi, se não me engano, eu acho que ele está aqui nesse grupo também. E pessoal, estamos aí passando por um momento difícil, o modo como eu vejo é esse. No entanto, a liderança, o rapaz aí que faz, aquele senhor que faz a palestra, o Alexandre Barbosa, deixou para a gente claro, e eu acredito, eu acredito na comunidade, eu acredito no ideal, e que isso já aconteceu antes e que vai sempre acontecer, que é o desequilíbrio. Passamos sete meses muito bem, foram sete meses muito bons, e agora a gente está com déficit no Bitcoin, somente no Bitcoin que isso está acontecendo, tá bom? Então, é possível cancelar as ordens do Bitcoin, é uma moeda ótima para você fazer doação, para você comprar Mabros, mas infelizmente a gente pode dizer, e eu posso estar passando para você, que a gente está com desequilíbrio no Bitcoin. o que acontece? Tem mais gente pedindo do que doando, tem mais gente querendo comprar Mabros, na verdade, perdão, tem mais gente querendo vender Mabros, e pouca gente para comprar. Então, esse é o desequilíbrio que está acontecendo atualmente aí na MMM Brasil, e a solução é deixar claro, pessoal, eu não vou dizer que eu vou continuar divulgando a MMM Brasil, mas, no entanto, eu não vou mais falar sobre o recebimento de 30%, não, eu vou tentar uma outra abordagem, alternativa, que é a gente ajudar, ajudar uma pessoa no mundo, contribuir, eu vou trazer mais aí para um panorama social, para que as pessoas vejam desse modo, vejam como, antes de mais nada, vejam como uma forma de ajudar as pessoas, de doar. E a vantagem disso, que isso é muito bom, é um princípio judaico-cristão, e que ao fazermos isso, nós estamos cumprindo aquilo que Deus conta, Deus conta conosco para que façamos esse tipo de coisa. Então, pessoal, a minha proposta, a minha sugestão para vocês, vocês que são novatos, entraram agora, a comunidade funciona, o sistema está funcionando corretamente, só está faltando a outra parte em Bitcoin, e não é, cumprir os pagamentos, ok? Então, eu quero deixar para vocês, para que vocês pesquisem aí, perguntem aos seus orientadores, não é, as pessoas mais de cima, vá no suporte, certo? Que é nesse site aqui, você pode vir aqui, está aqui, ó, tem sempre uma pessoa aqui nesse balãozinho aqui, que pode tirar as suas dúvidas. Então, é isso, vai lá, pergunta se pode trocar para você receber em Litecoin ou em Ethereum, ok? Então, essa é a minha proposta para você, e continuemos, pessoal. A MMM Brasil, ela traz realmente uma proposta boa, não é? Se você vê aí, o ideal, não é, da MMM é muito bom, ela sugere isso, que a gente se liberte do sistema financeiro. E vamos lá, pessoal. Eu continuo acreditando, continuo acreditando no sistema, e eu estou querendo ficar e continuar firme. Eu conto com vocês aqui do meu grupo, as pessoas que estão aqui na minha rede, abaixo de mim. Vamos aí, se você tem um valor para doar, pessoal, a minha sugestão, não quero que ninguém perca, a minha sugestão é que você doe uma parte na moeda que está funcionando, né, na moeda que está com fluxo bom, e a outra parte, uma pequena parte, faz lá em Bitcoin. Vamos ajudar o pessoal aí que está com dificuldade de tirar em Bitcoin, né? Então, vamos lá, vamos ajudar. Esse é o meu apelo. Cabe a você acatar ou não, cabe a você aceitar ou não. Eu espero que você aceite, e eu conto com respeito e com a compreensão de todos, tá bom? Então, tudo de bom, pessoal. Tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.